Então, a gente precisa entender que as minorias, hoje, também têm um papel, uma função nesse processo de coisificação, demonização, e estão aí nessa arena, estão nessa arena. Então, eu vi aqui o comentário do Verywell Coelho, falando que tentaram expulsar várias vezes o demônio da homossexualidade dele e passavam por exorcismos. Também vi alguém comentando aqui que exorcismo não existe. Não, não existe. A resposta direta, simplista, é que não existe. Para conhecer mais sobre isso, você precisa entender um pouco mais sobre psicologia da religião, precisa pesquisar um pouco mais sobre isso. Então, e quase não tem nada em português sobre esse tema de psicologia da religião, lidando com as... Por que será, né? Por que será? Quem domina as editoras, né? Por que não traduzem os materiais, né? Mas eu recomendo muito ler material em inglês, especialmente os que vão falar de transtornos pós-traumáticos religiosos, os que vão falar de gaslighting, de vários outros problemas de ordem psíquica e psicológica, de sequelas que ficam com pessoas que sofreram trauma, abuso, violência, a simples ideia de dizer que existe um diabo e usar esse personagem para aterrorizar é uma violência e isso gera medo, transtorno, agonia e trauma. Então... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.